O Conselho Nacional de Justiça, em parceria com o Superior Tribunal de Justiça e o Conselho da Justiça Federal, realiza ao longo desta terça-feira o webinário sobre Clima, Florestas Públicas e Agenda 2030. Acontece hoje o webinário Clima e Florestas Públicas, Agenda 2030. O evento traz a debate assuntos como a relação entre as mudanças climáticas, o Acordo de Paris e a Agenda 2030, além de tratar do funcionamento de uma base de dados que acompanha o desmatamento em terras indígenas e florestas públicas, o Sirene Jude. Na abertura do seminário, o presidente do STJ, ministro Humberto Martins, destacou a importância do tema e da aplicação dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável previstos na Agenda 2030 da ONU. Agenda 2030 é um compromisso, compromisso não só do Brasil, mas do mundo, através das lideranças de 193 países, significa que temos mais de uma centena de países preocupados diretamente com a nossa vida, com o nosso meio ambiente, com o nosso clima, com a nossa terra, com a nossa água, com a nossa vida. Também serão discutidos ao longo do dia temas como registros públicos sobre florestas públicas e terras indígenas e a indexação do número único dos processos ao município ou local do dano ambiental. As discussões acontecem até às seis horas da tarde desta terça-feira e podem ser acompanhadas pelo canal do STJ, CJF ou do CNJ no YouTube. Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau!